Então, hoje é quinta-feira, 22 de julho, nos dirigindo a Laguna Esperança. Aqui é a cabeça do Condor, o maciço do Condoríris, Ferro Áustria, que eu ontem subi até ele com 5.200 metros. É por aqui que a gente está subindo, eu e o Nemézio, meu guia, em direção àquele ponto. Então, estamos indo para a Laguna Esperança, não é? Em direção ao Enapotossi. Vamos cruzar um passo com 5.200 e alguma coisa de altitude, né? E é isso aí. Então, os dias estão maravilhosos, maravilhosos. Céu de Brigadeira. Então, aqui estamos a chegar ao Passo Jamaique, com 5.031 metros. Já dá para se ver a cumbre do Enapotossi e sua face a oeste. Não é? Este é o Passo Jamaique. E aqui, um glaciar que não tem nome. Daqui do Passo, né? A Cabeça de Condor, de um outro ângulo, o Ferro Áustria e o Vale, lá embaixo. Muito bonito. Com pontinhos brancos são gelos. Uma laguninha. Aqui, nós já estamos descendo do Passo, né? Já em Marque. E vamos agora só descidas. Olha só que maravilha. Olha aqui, ó. Para não dizer que não tem nevado aqui. Tudo neve, esse branco aqui. Tudo neve. E esse é o caminho que nós vamos fazer. Lá está o Nemézio, né? Aquele pontinho escuro lá. Toda essa trilha aqui. Nós vamos descer até a Laguna Esperança. Olha o Passo. Não é? Aquele é o Passo. Agora, esse foi o caminho que a gente está fazendo. Até aqui. Passando por esses morrotes aqui. Glaciares. E indo adiante. Na Unemézio, lá no fundão. Glaciares. Nossa. O Ena Potocí. Aqui. Mais uma. Uma vista do Passo, né? O Passo já de mais longe, né? Aqui. O Ena Potocí. O Passo já de mais longe, né? O Passo já de mais longe, né? E aqui no Passo, nós estamos descendo, né? Lá está o Nemézio, aquele pontinho. Nós estamos nos encaminhando para lá. Para Laguna Esperança. Começou a ventar agora. Está mais frio. Nós estamos aqui no Vale, né? Tinha uma pampa. Aqui é um vale. Mas aqui, nós estamos subindo outra pendente, né? E lá de cima, a gente vai ver o vale lá embaixo. Vamos lá. Então. Esse aqui é o vale de Ailaico, né? Mesmo no nome do Passo, que eu atravessei já faz uma hora e pouco. É lindo isso aqui. Tem um monte de córregos em que as águas estão congeladas, né? É lindo. É um anfiteatro rodeado por essas montanhas que outrora foram nevadas. Agora não mais. É um esplendor isso aqui. Pura pedra em decomposição, erudida. E o guia comendo uma rexerica. E o guia comendo uma rexerica.